Gente, já vou dar sequência no vídeo em clima de Natal. Vou mostrar pra vocês já com meu gorrinho na cabeça. Esse lixo tá top, gente. Esse lixo tá maravilhoso. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. E o que é isso daqui? Gente, isso aqui eu não sei o que é. Microscópio. Gente, tá dizendo que é um microscópio? Um microscópio! Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tem gente ali nos carros. Eu não tô nem aí porque o que me interessa é gravar os meus vídeos. Estamos chegando aqui no dumpster. A mulher ficou olhando o que essa louca tá indo em rumo do lixo com o celular na mão. Pois é, gente. Chegamos aqui num frio de lascar. Mas não podia deixar de vir conferir, né? Se tem alguma coisa. Peraí, vamos ver, vamos ver. Tem caixa. Já virei a câmera aqui. Tem bastante papelão aí. Isso sim. Olha, eu acho que tem coisa aqui dentro. Eu vou entrar aqui. Deixa eu fechar a porta. Gente, tá muito frio. Gente, eu vou entrar aqui? Vamos entrar aqui. Já tô aqui dentro no dumpster. Pra gente ver o que tem por aqui. Olha, tem bastante... Nossa! Não acredito, gente. Olha isso daqui. Meu Deus! Tem muita coisa. Olha isso daqui. Não, olha. Um, dois, três... Esse aqui não tem nada. Esse aqui é só lixo. Mas olha esse daqui, gente. Eu nem acredito. Olha quanta coisa. Esse saco vai inteirinho, gente. Cheinho. Nossa casa. Ah, esse aqui não tem nada. Ah, esse aqui é só vazio mesmo. Mas olha esse outro aqui, ó. Olha, gente. Mais um saco cheio. Dois. Então, bora lá pra casa pra gente ver tudo que tem aqui dentro. Olha. Tem muita coisa. Tem um casquinho. Tem coisa de Natal. Tá bem molhado ali, ó. Nossa! E aqui atrás? Aqui atrás. Saco, meu Deus é vazio. Então, é isso daí. Hoje demos sorte. Gente, consegui sair de dentro do dumpster. Deu tudo certo. Os dois sacos estão aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha só. A gente vai ver tudo que tem aqui lá em casa. Gente, olha só que legal. Ele colocou, ou ela, né? Um rabo do tigrão no carro. Pessoal, já estamos aqui em casa. E eu estou num ambiente diferente hoje. Num cenário mais bonito, mais natalino. Porque lá fora tá muito frio e já tá de noite. E eu queria gravar hoje esse vídeo pra vocês. Então, eu vou começar a abrir os nossos sacos de presentes. Gente, olha se isso daqui não parece um saco de presente de Natal. Tem muita coisa aqui dentro. E, ó, eu não abri ainda. Do jeito que eu trouxe, eles estão aqui. Então, a gente vai abrir hoje os nossos presentes. Uou! Olha quanta coisa tem aqui. Bolas. Ó, essas daqui, gente, não estão rasgadas. E tá com o pininho aqui. Essa daqui é só encher. Só encher essa bola. Não tem nenhum furo. Essa outra aqui. Essa também, ó. Não tá furada. Deixa eu apertar pra ver se tem algum furo. Não, gente. A bola tá inteirinha. Eu tenho uma caixa aqui, ó. Que eu vou jogar ali dentro as bolas. Tem esse kit. Olha. É um kit pra dar de presente. E a caixa tá rasgada. Será que o kit tá aqui dentro? Olha, tá rasgado. Mas tem um pedaço aqui. Olha. Tá aqui dentro. É um caneco, gente. Uma bolinha. É... Daquelas pra vocês ficarem apertando, tipo, anti-estresse. O caneco não é de vidro. Um tapa-olho. Olha só que bonitinho. O tapa-olho. E um livrinho pra colorir. Gente, que bonitinho. Pena que a caixa tá rasgada, ó. Mas dá pra dar de presente. E... Aqui a gente sempre encontra foninhos. E eu vou fazer, gente, uma sessão, um vídeo à parte, testando e falando pra vocês. Que teve um comentário dizendo que eu nunca testo as coisas. Então, eu vou testar e vou mostrar pra vocês tudinho. E vou mostrar se isso aqui também funciona. Então, aguardem que sim terá o vídeo. Eu prometo. Aqui é uma caixinha de lixo. Aqui é uma caixinha de lixo. Isso aqui, o que que é? Canetas artísticas. Olha. Olha a pontinha disso aqui. Nossa, é pra fazer desenho, gente. São seis canetas. Vários tamanhos de pontas, ó. 0.1, 0.4, 0.6. Então, são várias pontas. Vários tamanhos de ponta. Nossa. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui. Isso daqui é aqueles rolinhos pra tirar pelo da roupa. Tá faltando cabo. E esse, o que que é? Um pau de selfie. Olha que lindo. Ai, mas caiu um negócio. O que que caiu? Ai, aqui. É só encaixar, ó. O negocinho do pau de selfie. Achei lindo, gente, esse pau de selfie. Muita coisa, ó. Veio na caixa. Depois eu vou testar, ver se a conexão dele tá boa. Mais carregador. Gente, hoje o negócio tá bom aqui, ó. Os negócios da loja, ó. Ó, tudo no lixo. Prendedor de cabelo. Isso aqui, o que que é? Eu acho que é o que que é isso. Ai, gente, um perfume. Não, um gel. O que será que é? Acho que é um gel. Bem cheiroso, por sinal. Isso daqui, slime. Vamos ver se tá aberta. Ai, tá aberta. Mas não foi usado, ó. Tá vendo? Hum, cheirosa essa slime. O que mais? Uma vela. Uma vela de cardamom e mel. Hum, que cheirosa essa vela, gente. Eu amo vela. Olha esse kit. Esse kit de canetinha adesivos de dinossauro, gente. Tem, acho que até um livrinho de colorir. Muito legal. Esse daqui a gente já vai separar pras crianças. Esse aqui é lixo. Isso aqui eu não sei o que que é. É tipo uma massinha, ó. Tipo, tipo duro epóxi. Sei lá o que que é. Acho que é argila, se eu não me engano. Argila. Lápis de olho. Maquiagem. Olha. Acho que isso aqui é pra fazer a sobrancelha. Lixo. Olha que legal esse daqui. Ai, gente. Isso aqui eu vou pegar pra mim. Eu adoro coisa de cozinha. Isso aqui é uma espátula de silicone. E cabo de madeira. Mais um lixinho. O que que é isso aqui? Da Pantene. É alguma coisa, gente. Mas eu não sei abrir. Aqui, ó. Não sei não porque que serve isso, gente. Tenho ideia. Vou botar aqui de novo. Depois eu vou descobrir. Película pra celular. Várias, ó. Uma mão de luva. Tem um saco dentro do saco. Olha, mais uma prateleira, gente. Como a gente tem encontrado prateleira? Muitas. Nem vou abrir, nem vou tirar da caixa. Olha essa garrafa. Gente, tá novinha. E é de vidro. Não é de lata. Gente, é de vidro. Eu amei essa daqui. Linda. Pra colocar suco. Bom, pra fazer caminhada não é uma boa. Porque se derrubou, já era, né? Mas eu achei ela linda. Ah, olha só. Brincos. Tem dois pares e um que tá faltando um par. Eu achei lindo esse daqui. Tá faltando. Por isso que foi pro lixo, né? E esse brinquedo. Gente, olha que legal esse daqui. Bom, esse daqui vocês já... Ai, acende luzinha. Ai, a Atena vai amar esse daqui. Eu vou dar pra Atena esse daqui. Amei esse brinquedinho. Acabei de quebrar. E aqui o que mais temos? Ó, esse aqui tá lacrado, gente. Tá aqui dentro. É um carregador de celular. Nem vou abrir. A gente tem certeza que tá aqui porque tá lacrado, né? Bom, esse saco já não tem mais nada. Mais slime, ó. Essa aqui tá lacrada. E o que é isso daqui? Gente, isso aqui eu não sei o que é. Microscópio. Gente, tá dizendo que é um microscópio? Um microscópio! Nossa! Gente, um microscópio que aumenta 100, 200 até 450 vezes. Nossa, eu vou me divertir muito com isso aqui, ó. E vem as lentes. Gente, a Carol tá aqui. Carol, vem aqui que eu vou mostrar pra você. Vem aqui do outro lado. Participação especial da nossa amiga Carol hoje. Olha só o que que a gente encontrou no lixo. É um microscópio, tipo... É um microscópio, olha. Tá dizendo aqui que ele aumenta 450 vezes. De onde vocês encontram isso? No lixo! Meu Deus! Fala um aí pro pessoal, Carol. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô bem. A Carol veio passar o final de semana com a gente, então aguardo que terá participação especial da Carol nos nossos vídeos. O que? Eu achei bem difícil. Legal, né? Depois a gente vai testar. A gente acha coisa pra ver o zoom? É, vamos ver o que dá pra enxergar aqui com isso daqui. Enfim, dando continuidade. Aqui temos o quê? 3D Squish. Ah, é um bichinho pra você... Aquele de apertar, mas aí vem com tinta pra colorir. Ah, mais um desse daqui, olha. A gente tinha encontrado esses dias. Que é um LED, ó. Tá no saquinho, ó. Lacrado, gente. Não foi aberto. Um LED pra colocar na torneira. Também vai pro teste esse daqui. Ah, isso daqui é um lips marker. Ah, é um... Tipo, lipstick. É um... Como que fala? Um gloss, gente. Num chaveirinho. Queria abrir, mas... Ó, custa 5 dólares na loja isso daqui. E ele... Pra você levar, tipo, chaveirinho. Gostei. Olha, uma escovinha pra sobrancelha. Uma pinça. Isso aqui, o que que é? Olha! 3 esponjinhas de maquiagem em forma de macaroons. Muito linda. Aqui uma embalagem vazia. Lixa. Ah, olha só o que encontrei. Gente. O cabo do negócio. Só que não consigo colocar. Um aroma, olha. Dry shampoo. Shampoo seco. Nossa, olha. Quando você coloca na cabeça, fica tudo esfarelento, gente. Eu não gosto disso. Mas é muito cheiroso. Bem cheiroso, por sinal. Isso daqui eu não sei o que que é. Isso daqui é aquele negócio pra fazer o gatinho no olho. Massinha, ó. Aquela massinha Play Doh. Eu gosto das massinhas. Tá fechada. Cola. Ah, não. Não é cola. É loção pro corpo de coco. Mas tá aberta. Jogando lixo. Que festa é essa? Olha só. Olha só. Primeira vez que eu encontro um termômetro, gente, no lixo. Um termômetro. Será que ele tá funcionando? Olha. Tá funcionando esse termômetro. No lixo, gente. É muita coisa. Deixa eu ir mais rápido, porque tem outro saco, né, gente? Bom, então aqui, por enquanto, é isso. Vamos para o próximo. Tcharam! Próximo saco do Papai Noel. Da Mamãe Noel, né? Eu sou a Mamãe Noel. Olha quanta coisa. Olha o que tem aqui. Gente, mais botinha pra cachorro. Essa daqui é menor, ó. Será que a Bel vai usar esse aqui? Mais, gente. Olha só. Brinquedos pra fazer experiências. É um laboratório, gente. Microscópio e agora um laboratório. Será que tá aqui? Ó. Vem luvas. Vem todos esses apetrechos aí, ó, de laboratório. Tem tudo isso aqui, ó, gente. E esse negócio aqui. Nossa, que interessante. A caixa parecia ser mais pequena. É, na caixa parece ser bem interessante. Depois a gente precisa ver, né? Outro joguinho. Será que é um jogo isso? Ai, é de argi... Ai, é aquele negócio. Esse daqui, ó. Acho que faz parte daqui, ó. É argila. Tá vendo? Pra montar esses... Pra fazer esses jarros. E aí vem o kit, né? Será que o jarro tá aqui? Ah, não. Não, será que faz parte daqui? O jarro a gente faz, né? Ai, meu Deus. E aí faz nesse negócio aqui. Ele é a pilha e ele vai ficar girando. E depois vem a canetinha pra ser pintado. Interessante. O povo inventa moda. Mais massinha Play Doh. E olha o que temos aqui. Que legal isso! Eu amei. Vou usar esse aqui no Natal. Ah, pena que tá arrebentado aqui. Gente, eu amei esse daqui. Deixa eu ver aqui no espelho. Se eu posso continuar com ele no vídeo. Gente, já vou dar sequência no vídeo em clima de Natal. Vou mostrar pra vocês já com meu gorrinho na cabeça. Esse lixo tá top, gente. Esse lixo tá maravilhoso. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. Uma Ring Light com porta pra colocar o celular, ó. Vem com tudo aqui. É lógico que como tava no lixo, corre o risco de não funcionar. Então eu vou testar e vou fazer um vídeo à parte. Já temos muita coisa aqui que dá pra testar. Então eu acho que dá pra fazer um bom vídeo. Um vídeo até meio longo. Isso daqui. Ah, e olha aqui da Frozen. Pra fazer pulseirinhas ou colares, ó. Vem todo pra fazer dois kits, ó. A Elsa e a Anna. E olha só. Mais coisa de Natal. Ah, mas esse aqui tá estragado, gente. É uma tiarinha. Deixa eu ver se dá pra consertar. Vamos enxergar pra dentro. É uma tiarinha pra você usar também no dia do Natal. Esse aqui tá estragado. Não gostei. Um pinheirinho, mas tá faltando a base dele, ó. Olha, ele fica bonitinho. Sabe aonde? Na minha vila de Natal. Mais coisa de Natal. Olha esse aqui. Uma calça. Pijama. Que tamanho que é? Tamanho M. Esse aqui eu não uso. Olha esse daqui. Meias. Gente, como é que eles jogam tudo isso aqui no lixo? Pra que jogar isso aqui no lixo? Olha. Três pares de meia. Três. E não tá faltando nenhuma, gente, ó. Tá meio cheio de glitter, ó. Tá vendo? Gente. Três pares de meia aqui. Mais três pares de meia aqui. Gente. Gente, ontem eu comprei seis pares de meia que eu tenho ali. Depois eu vou mostrar pra vocês pra dar de presente. Se eu soubesse, eu não tinha nem comprado. Se eu soubesse que ia achar no lixo, eu não tinha nem comprado. Olha isso daqui. Duas calças. Duas calças. Tem duas calças de pijama, ó. E pra vocês verem. Teve uma pessoa que falou. Nossa, você acha os lixos tão variados. Geralmente, cada loja joga uma coisa específica. Gente. Essa loja é uma loja de variedade. Ela joga desde eletrônicos, a brinquedo, a comida, enfim. É uma loja que tem de tudo. Então, olha, a etiqueta é da loja, gente. Ó. Mais uma calça de pijama. Essa aqui é tamanho S. Não serve em mim. Vai ficar, tipo, muito esticado. Essa daqui. Ah, essa aqui. Talvez me sirva. É tamanho L. Gente. Só falta a parte de cima, né? E... Carregador de celular. Gente. Olha esse daqui. Que lindo. Esses pincéis. Esses daqui não são pra maquiagem. Esses pincéis aqui são pra pintura. Mas olha que bonito que é o cabo deles. Olha. São muito lindos. São dez. Mais um foninho. Mais um foninho. Gente, olha. Dois foninhos iguais. Tô chocada. E, ó. Nessa loja era até cinco dólares. Agora eles aumentaram o preço. E tem produtos que custam até oito. Então, já não é mais five below. É, tipo, oito below. Bom, gente. Agora já não é mais five below. Agora é eight below. É, tipo, abaixo de oito. Eu acho que tem coisas até dez dólares já na loja. Então, aumentaram os preços. Quem mora aqui e quiser ir lá conferir. É. Pode conferir que é verdade. Gente, mais foninho de ouvido. Esse daqui é com fio, ó. E é... Aqueles que tem aquele negócio aqui pra falar, tipo, de gamer. Ó. Ó. Game. Que massa. Que massa. Que temos aqui. Já caiu o brinquedinho ali no chão. Ah, esse aqui é um doce comido, né? Uma xícara quebrada. Ó, e que linda. De cachorro. Dá pra lixar ele com o capim céu. Ó, olha o que tá escrito aqui. Woof. Woof. Isso aqui. Gente, eu vou tirar esse gorro. Tô morrendo de calor. Tá muito quente. Ai. Muito calor. Olha, isso daqui nós encontramos muito, que é os brinquedinhos do Trolls. As mini Trollzinhas. Mais um pijama. Ai, esse aqui é a parte de cima. Olha. É uma camisola, na verdade, ó. Tamanho S. Olha que legal esse aqui, mas é bem transparente, ó. Então, esse aqui eu já mostrei do Trolls. Esse aqui, o que que é? Um case pra smartwatch, mas tá faltando. Esse daqui, não sabemos, é um fone de ouvido, mas ó, tá faltando um. Ou será que é um só? É um só, gente. Tá vendo? É aqui o carregador. Que chique isso. Olha esse aqui. Esse aqui eu não tinha visto ainda, ó. Nossa, que top. Olha, Agatha. Esse daqui é novo. Vou deixar aqui pra não perder as peças dele. Vou deixar a parte aqui. E ó, a caixa tá rasgada, por isso que foi pro lixo. Mais um brinquedo. Olha, esse daqui é um hot tub. É uma banheira. É uma banheira. Ó. Não sei como que funciona. Eu tenho aqui. Olha o bichinho aqui dentro, o hominho. Tá aqui todas as peças. Interessante isso daqui. Vou colocar de volta aqui. Ó, aqui tá as bolinhas. Que não sabemos pra que que era. Acho que é bath bombs. Ó. Bom, a Carol tá dizendo que é aquelas bolinhas pra colocar na banheira. Deve ser mesmo. Uma lâmpada. Olha só. Aqui tem... É pra ligar na tomada. Não, essa não é a filha. E... Que é isso? Uma roupa pra cachorro. Mais, né, gente? Quem aí que assistiu aquele vídeo que eu encontrei uma caixa. Cheia de roupa pra cachorro. Gente, olha esse daqui. Esse daqui provavelmente de evolução, ó. Quando tá nessa sacolinha amarrada, é a que as pessoas devolveram porque não serviu ou algum motivo assim. Olha. E é pequenininha mesmo, ó. É uma calça bem pequenininha. Tamanho extra small. Extra pequeno. E aquelas que é pra você dar de presente, ó. De... É... Para. Olha que bonitinha. Bem quentinha. Mas eu acho que essa aqui não serve nem você, Carol. É extra small. O que mais? Eu acho que é cada uma, gente. Não. Essa aqui eu já tinha visto. Não. Essa aqui é outra. Olha, gente. É outra daquelas de colocar na torneira. Porque essa aqui tá lacrada, ó. Aqui ela eu tinha aberto. Ó. Lacradinho, gente. Precisamos testar. Pra ver se funciona, ó. Suposto que a água saia colorida. Bom, pessoal. Então, isso é tudo. E esse sim foi um achado de Natal. Fazia tempo que a gente não achava tanta coisa e tão boas coisas, gente. Só essas meias aqui já valeram super a pena. São bem quentinhas. Vocês não têm ideia de como são quentinhas essas meias. E é isso daí. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com um amigo. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Pra ajudar o nosso canal a chegar a 300 mil até o final do ano. Quem sabe, né? Sonhar não custa nada. Bom, então. Isso é tudo. Um beijo. E nos vemos amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri